1, 2, 3, vai! Vou te contar uma história! Jogar os tambogás é legal! E o que? Venha brincar e divertir aqui na live com o Jean Rafael! E aí galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal! Eu sou o Jean Rafael Gameplay, trazendo pra vocês o Top Horas aí, tá galera? Tá aqui o Top Horas da galera aí, no caso, como sempre, tem falado nas lives, a galera que tá farmando horas, tá galera aí? Pra poder participar dessa premiação da loja de item do Fortnite. Sim galera, jogando os tambogás você pode sim estar ganhando premiações da loja de item do Fortnite, essa integração que eu tô fazendo aí, né galera? Estambogás com a loja de item do Fortnite, com o Fortnite, ok galera? Sim, você jogando na live, farmando suas horas, você pode estar no Top Horas aqui, tá galera? Vou mostrar pra vocês aqui o Top Horas que tá aqui, tá galera? Tá o Dark Higgs aí, inclusive até bateu os pontos aí, ó, 70 pontos e horas. Pontas, pontos e horas. Bateu 70k de pontos, já pode resgatar a premiação no canal, nos pontos no caso, tá galera? Conseguiu a meta aí de 70 pontos, vocês que estão aí, né, atrás, fique tranquilo, tem muitas lives pra vocês que estão conseguindo também bater as metas. Só participar da live, tá galera? Farmar horas, pontos e horas automaticamente, valeu? E participem do chat, não adianta, galera, entrar na live e sair, suas horas não vão contar, entendeu galera? Vocês tem que participar do chat, vocês tem que entrar no chat. Se vocês querem participar dessa premiação, né, de parte de batalha, skins, skins de 1500, 1200, pacotes e muito mais. Então galera, farmem horas. O jeito de você farmar horas é presente no chat, ok galera? É assim que você farma as horas, beleza? Então, tá aqui pra vocês, vou mostrar aqui pra vocês, tá galera? Tá aí, né, aqui são 16, no caso aqui é a página. Então até o Henrico aqui dá 32, tá galera? Vocês podem contar aí caso vocês queiram. É galera, até o Henrico aqui dá 32, ou seja, a sala, no caso aí, fechada do StumbleGuys. Então galera, vamos supor, vou fazer uma corrida, é simples, vou fazer uma corrida valendo um gesto, quem ganhar leva um gesto. Vou fazer uma corrida valendo uma dança, quem ganhar leva a dança. Parte de batalha, fazer um torneio, aí parte de batalha, skins de 800, 1200, aí vai ser torneio, vai ser modo de torneio, ok galera? Vão ser corridas atrás de corridas, e a galera que for classificando vai ser por eliminatórias, e a galera vai classificando até conseguir ganhar. Ok galera? Vai ser simples assim, beleza? Você já participou de torneios do StumbleGuys, já sabe como é que funciona. Então jogando StumbleGuys você pode simplesmente tá ganhando aí, né galera? Prêmios da loja de Fortnite, pra você que tem condições, e pra você também que não tem. Entendeu galera? Você pode sim, de repente, ganhar, pode dar um presente pra um amigo, e caso você já tenha, por exemplo, um par de batalha, você ganhou, já eu posso presentear alguém? Pode. Ah já eu ganhei, mas eu não jogo Fortnite, o que que eu faço? Você pode resgatar comigo, se for o valor referente ao que eu estiver trazendo da premiação, em premiações você vai resgatar o valor no GIFK, que você pode aí tá colocando a tua continha aí no Google Play Stories, ok galera? Pra tá comprando aí tantos gemas aí, no jogo que você joga, tanto no StumbleGuys, ou outros jogos também que você joga. Valeu galera? É simples assim, bem simples, tá aí pra vocês o top, até o Henrico aqui, tá galera? Até o Henrico aqui da 32 players. Então se você não tá aqui galera, nesse top, é no momento agora que você está participando da live, né? E caso você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e venha participar das lives, farmando pontos e horas também, né galera? Os pontos pra resgatar a GIFK aí, né galera? O par de batalha, e aí as suas horas pra tá farmando as suas horas aí pra entrar no top aí, 32 players, pra poder participar das premiações da loja de itens do Fortnite. Sim galera, e apoia Bruno 64 na loja de itens do Fortnite, que quanto mais apoiadores, mais a gente consegue trazer premiações durante o ano todo, jogando StumbleGuys e premiações do Fortnite, essa integração que é a novidade única aí na plataforma do YouTube. Valeu galera? Então fiquem com Deus, daqui a pouco eu vou fazer uma livezinha curtinha, mas vou fazer, tá galera? Pra gente brincar e divertir, até pra você estar farmando horas. E você que chegou agora, não se preocupe galera, eu vou em breve, não vai ser de hoje pra amanhã, é em breve. Então o momento é agora, se inscreve, quer ganhar prêmios aí do Fortnite, ok galera? Ou dos StumbleGuys aí da loja, participe das lives. Simples assim, qualquer dúvida, me pergunte na live que eu tô aí pra responder, ok galera? Então muito obrigado pela live de ontem, desculpa a live ter caído, porque o telefone descarregou mais uma vez, peço mil desculpas a vocês. Então galera, obrigado pela live incrível de ontem, valeu? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, valeu? Então se inscreva no canal, ativa as notificações, deixa o like, compartilha, e vamos que vamos, né galera, brincar e se divertir e também, né, ganhar muitos prêmios aí, congenar a Féu Gameplay. Valeu galera, então fica o Deus, beijo no coração de vocês, tamo junto. Eu fui, valeu galera, é nóis, tamo junto na bagaça da parada, é nóis!